Dança se souber Da licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarar DJ Daniel Buquerque Deixa eu te ensinar Deixa eu te ensinar Peço por favor Oi novinha psicopata de Santinha Só DJ Daniel Buquerque De ladinho Manda beijinho Juntos nós somos os beckyard De Dani Melo é um perigo Desenca esse chique É o bravo da pancária LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço Mas quero que eu sou seu fã DJ Daniel Ele é um perigo Desenca esse chique Eu te acho muito lindo Não faz isso comigo Eu te meti a custos melhores amigas Você te espera na porra Na minha miss Você me mira e depois você atinge E te encerra bem E na minha perigo Eu te encerro Eu te encerro Eu te encerro Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se a gente não me engana Não é só por você A luz do ar E as estrelas voltam a mais ver Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vou me segurar Se a gente não me engana Nós vamos melhorar Vem, vem, vem Amiga, tá ligado Os do momento lá de Lisboa DJ Daniel Buquerque Dia, noite, ela sai Quer que quer Onde quer se vai endereço Gustavinho Papadinha de mar Se não presta A beça divisa para dar a xeré Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E suas amigas putiane Eu sou bem E suas amigas putiane Eu vou comer também E suas amigas putiane Eu vou comer Vou te pegar de baixo d'água Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Vou te pegar de baixo d'água Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher Vai, toma colocadão Tepa por cima, mulher Vai, toma, cai Toma colocadão Tepa por cima, mulher Vai, toma, cai Toma colocadão Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Nima Eu sou a Caixa E meu nome é Ast E nós somos seus amiguinhos Suspects Meu nome é o Cair Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Foge de mim Ela é o perigo Mas tu foge de mim Não Cheia de sento Mãe Cheia de sento Cheia de sento Mãe Cheia de sento Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca firmando um balão, balão Fica molhada com meu nó de crack Fica foca foca voca 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 vo De Dani, ela é o perigo Oh, tá que fica dando show Se minha pulse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Oh, tá que fica dando show Se minha pulse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Oh, 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 oh Cheia de sintomas Porque ela é louca e sempre pede mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é O copa, esse papo de lâmina não dá, não dá, não dá Só que você sabe pra que precipitar É indecorçado Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Sou minha xereca e me satisfaz Soca na minha joga, bota compressão Se machucar, vou não parar não Tô ficando louca, cheia de tensão Soca na minha joga, 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 soca na minha Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, de te ver sentando Me torne, me torne, me torne Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, de te ver sentando Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Foi eu, mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Foi eu, mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga LK da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço, mas quero que eu sou seu fã De que dane, ele é um perigo Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores amens Você te espera essa porra da minha vida Você me mira e depois você atira E nem vergonha se chama animagem no canto Eu te acho muito lindo, então você tem que amar Eu te acho que... Eu sei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no bem, com um pouco de estante De que dane, ela é um perigo Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Juntos nós somos os beckyard De que dane, ela é um perigo Eu te acho que fazer o bairro Somos anual Eu te acho que não é, eu te acho que ele é um perigo LK da Escócia Já tô sem roupa na cama, bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Vem pese, colocando em mim Vem pese, colocando em mim Uga Ela falou com vontade não, mas agora ela falou com vontade do caralho Tropa do Sabe Tropa do Pose, tá na vida Para de mentir, olhando lá na cara Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Faz o tempo triste, ela não tá, desbaixa pela casa As paredes me contaram, disse Uma nude de ICM, é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Da minha hora eu vou sumir É, é, tem muita grana me esperando Eu não posso pegar palco Eu tenho que te machuca Do sofá da sala Te deixo louca Te deixo solada Te deixo sem sala Eu tenho que me saber Vem com o meu, minha chia Tá na turma Tiro a casa Vem com o meu, minha chia Tá na turma Tiro a casa Tiro Tchau, tchau.